Vamos ser honestos, com o Hulk sendo, presta atenção, o melhor jogador do futebol brasileiro nos dois últimos anos, existe algum motivo para ele não estar na seleção? Bom, segundo o próprio Tite, é porque não tem vaga na seleção. Olha aí o que ele falou, abre aspas aí, ó. Quem eu vou tirar? Que tal, o Tite diz que aceita convocar Hulk, mas brinca, quem eu vou tirar? Bom, eu queria perguntar para o torcedor atleticano, na opinião de vocês, porque assim, eu não estou acompanhando muita seleção, vou ser muito honesto com vocês, mas eu tenho a impressão que é uma das piores seleções dos últimos 30 anos. Quem viveu aquela fase de Ronaldinho, de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho também, Kaká, que já estava ali meio que já começando a cair, aquela qualidade de seleção, enfim. Vê uma seleção dessa hoje, vamos ser bem honestos, naquela época, um jogador que brilhava no futebol brasileiro, tinha ou não tinha, pelo menos uma chance na seleção brasileira? Óbvio que tinha, óbvio que tinha. E o Hulk, vocês vão me desculpar, mas ele está deitando, ele não está jogando bem, ele está deitando. E outra coisa, será que o Tite tem jogadores hoje, na seleção brasileira, com as mesmas características do Hulk? Esse jogador que pode ser o centroavante também, o falso novo jogador que flutua ali no ataque, com muita qualidade, que chuta de longe, enfim. O Hulk é um jogador completo, difícil demais de você encontrar no mercado. Será que o Tite tem esse jogador na seleção? Bom, quero que você que está me assistindo aí, me responda nos comentários, porque eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não faço questão nenhuma do Hulk ser convocado, eu fico pensando realmente no lado do jogador, porque para o jogador é importante. Mas, segundo o próprio Hulk em entrevista coletiva na Cidade do Galo, ele falou que o foco dele realmente é estar bem no Galo. É como eu costumo falar sempre, né, meu foco maior é estar bem aqui no Galo, né, estar dando o meu melhor, estar somando os números no coletivo individual, né, claro também, para que quem sabe, né, confundir ainda mais a cabeça do nosso professor. A gente, como eu sempre falo, não é fácil, não é fácil para um treinador da seleção convocar 23, 26 jogadores, onde tem um leque de opções, jogadores de alto níveis. Então, a gente sabe que a concorrência é muito grande, né, cabe a nós jogadores continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor, para que se for chamar, se tiver oportunidade, corresponder à altura. É isso aí. E se o Hulk está focado no Galo, eu que não vou estar, então vou focar no Galo, porque ele também, tá, falou que discorda aí das críticas que o time vem sofrendo. Vou discordar um pouco, né, até dessa tua pergunta, onde você fala dessa má sequência, acho que não foi uma má sequência, né, o resultado não veio o que a gente queria. Se viesse todas as vitórias, a gente estava, acho que, talvez a seis pontos, dez pontos no Brasileiro já. Nós estamos em primeiro na Libertadores do grupo, que é o nosso objetivo, né, e ganhar amanhã para poder garantir isso, né, se Deus quiser. Estamos, acho que, em segundo, é isso no Brasileiro? Segundo, então, o time está muito bem, né, é claro que os resultados não vieram como a gente queria os anteriores, que seriam as vitórias, mas lembrando que tem sempre um adversário pela frente. E, como a gente costuma falar, né, eu já sou Galo e a gente sabe que nada para o Galo é fácil, né, a gente tem que sofrer um pouquinho, mas graças a Deus estamos no caminho certo, as vitórias começaram a acontecer, e eu acho que agora a gente já, como eu falei na última entrevista, né, apertou aquele parafusozinho que estava um pouco folgado, e a gente está focado agora. Olha aí, gente, o que o Tite está perdendo? Aliás, muito obrigado, viu, Hulk? Muito obrigado por representar tão bem a camisa do Atlético. E muito obrigado também, viu, Tite, por não tirar o melhor jogador do futebol brasileiro do Atlético. A gente sabe que, sem respeitar as datas FIFA, nós estaríamos aí a pé sem o Hulk, pelo menos, na minha opinião. E aí, torcedor, está curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então, faz o seguinte, já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento, e presta atenção, hein. Vou deixar para vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui, ó, é o vídeo completo desse corte, e aqui eu vou deixar para vocês mais um corte, para você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também, se inscreve no meu canal, o canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui, tamo junto, hein.